Hoje eu vou mostrar pra vocês porque que eu amo essa receita de sabão multi-use clareador limpeza pesada. Ele rende muito, fica lindo, perfeito. E eu vou clarear com vocês pano de pia e de balcão utilizando somente esse sabão clareador. Eu escolhi esses panos de balcão e de pia que estão muito sujos, como vocês podem ver aqui, pra vocês verem que realmente limpa. Vou colocar só esse sabão de soda clareador. Vou acrescentar 200 ml e água fervendo. O vídeo da receita de sabão já está aqui embaixo na minha página. Eu vou deixar o link do vídeo completo aqui embaixo nas descrições. Eu volto para esfregar esses panos com vocês quando a água esfriar. Voltei com vocês, já tem 4 horas que eu coloquei esse de molho. E aqui a gente começa a mexer e a espuma aparece. Tem uma mancha bem feia aqui. Ó, saiu quase tudo, tá vendo? Vocês viram que eu coloco muito sabão, que eu gosto que ela espuma muito, desse jeito. Olha o tanto que ela limpou. Lembrando que isso aqui é pano de pia e balcão. Esse aqui estava muito feio. Tem uma marca de panela aqui, tá vendo? Ó, já saiu quase tudo. Amores, eu amo essa receita. Eu não consigo mais ficar sem ela. Olha essa espuma. Ele é alvejante de verdade. Ele limpa e clareia mesmo. Olha isso. Com esse sabão multiuso, eu lavo roupa, lavo banheiro, lavo piso, lavo a casa inteira. Eu vou colocar esbater na máquina com outras roupas. E volto com ele sequinho, pra vocês verem realmente a diferença. Voltei com vocês. E eu amei o resultado. Espero que vocês também gostem. Obrigada pelo seu carinho. Não esqueça de curtir e comentar. Isso ajuda a impulsionar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho e clica na palavra todas. Para você ser notificado quando eu colocar um novo vídeo. Bem no seu coração. Fiquem todos com Deus.